Que bom estar aqui meu amigo, minha irmã, encerrando com você e seus familiares os nossos votos de agradecimento por participar conosco em nosso site da TV Jampa, jornal Jampa Notícias e Folha do Valentina. Bem sabemos que este ano não foi nada fácil, mas com muita luta e perseverança. Seria até gratificante um pouco de neve aqui em nosso estado. Como não há neve aqui, que a prosperidade em Cristo derrame sobre sua casa, trazendo alegria, sorriso, harmonia e principalmente esperança para uma vida melhor. Em 2017, muitas coisas boas deverão acontecer em sua casa por causa de você, por ser uma pessoa tão amável que foi com o próximo durante todo esse tempo. Deposite sua confiança em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é e sempre será o nosso protagonista principal da nossa caminhada em nossa vida. Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um forte abraço bem dentro do seu coração e de toda a família. Não esqueça de curtir aqui embaixo. A sua presença é o voto da nossa amizade que tem por minha pessoa. Ficarei bastante feliz a sua presença aqui. Com a sua presença, posso dizer antecipadamente, meu coração alegrou-se neste momento de festa, em comemoração ao nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Um beijão para todos vocês, meus amigos e amigas internautas. Se divirtam bastante na paz, na alegria e na bondade. E se distanciam o máximo possível que puder de contendas, porque realmente só gera conflitos e inimizades. Um forte abraço e um Feliz Natal e não deixe de curtir aqui, meus amigos. Até mais! Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos! Jampa Notícias, o jornal que você confia.